Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff lança às 11h30 um conjunto de medidas anti-corrupção. O anúncio dessas medidas já havia sido informado pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, no último domingo, quando as pessoas foram às ruas se manifestar. Entre as medidas estão a punição de corruptos mais rapidamente, a agilidade nos processos contra desvio de recursos públicos e a criminalização de servidores públicos que enriquecerem ilicitamente. O lançamento das medidas será aqui no Palácio do Planalto. Também aqui no Planalto, às 5h da tarde, a presidenta se reúne com o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência. Luana Karen, direto do Planalto. Luana Karen, direto do Planalto.